Olá, humano! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Nessa aula, nós vamos estar vendo como fazer repetição com o while e também como usar os comandos break e continue. Daqui a pouco, a gente vai estar aprendendo a fazer repetições no Python usando o while. Mas antes disso, é bom você ter em mente que em repetições, é muito comum a gente ter variáveis que vão alterando o seu valor enquanto essa repetição está acontecendo. Então, por exemplo, aqui você tem o n recebe 10, aí depois a gente incrementa e fala que n é igual a n mais 1, ou seja, 11. E ok, é o que a gente sempre faz, né? Só que você pode trocar esse comando aqui, n igual a n mais 1, por um único comando que seria n mais igual a 1. Esse mais igual faz exatamente o que o n igual a n mais 1 faz. Então, você pode estar usando, ao invés de fazer n igual a n mais 1, você faz n mais igual a 1, ou n mais igual a 2, n mais igual a 3, enfim, n mais igual a alguma coisa. Bom, e aí a gente pode deixar isso mais genérico, falando que a gente pode escrever operador igual a alguma coisa. Então, isso vai fazer, por exemplo, no caso do operador de subtração, operador menos, o que ele vai fazer? Ele vai subtrair o que você colocar do lado. Então, se você tem aqui n igual a 3, depois faz n menos igual a 1, quanto vai valer o n? Vai valer 2. Por quê? Porque é o n menos 1. E aí você pode fazer usando divisão real, pode estar fazendo usando módulo, pode estar fazendo com a divisão inteira. Aliás, se você não está entendendo esses operadores aqui, de divisão, multiplicação, divisão real, módulo, você pode estar indo na aula que vai aparecer aqui em cima, que lá eu explico direitinho como que esses operadores funcionam. Agora vamos para o conteúdo principal dessa aula, que é a repetição com o while. Traduzindo o while, while é uma palavra em inglês, traduzindo para português, significa enquanto. E ele vai ser executado, o que tiver dentro dele vai ser executado enquanto uma condição for satisfeita. Então, lembra, a gente viu lá na aula do if else, que vai aparecer aqui em cima, que tinha aquele negócio da condição, você tinha um teste. No while é como se você tivesse um if ali dentro. Então, ele vai ter um teste, e enquanto esse teste for verdadeiro, tudo que tiver dentro dele vai ser executado. Então, aqui, por exemplo, a gente começa com o n valendo zero, e a gente fala, enquanto n menor que 3, e aí o que você faz? Tudo que está identado, ou seja, tudo que está com espacinho, é o que está dentro do while aqui no caso. Então, enquanto o n for menor que 3, ele vai imprimir, e depois ele vai incrementar o n em uma unidade. Então, o que ele faz? Primeiro, começa com o n valendo zero, imprime zero. Depois, ele incrementa, o n passa a valer 1. Aí, ele testa de novo, n menor que 3? Sim, por quê? Porque n vale 1. Aí, ele imprime, n igual a 1. Então, imprimiu zero, imprimiu 1. Aí, como o n está valendo 1, ele incrementa, ele passa a valer 2. Vai de novo para o teste do while. n menor que 3? Sim, porque ele vale 2. Aí, ele imprime 2, que é o valor do n no caso, e depois ele incrementa. Agora, o n vale 3. E aí, ele vai para o teste. n menor que 3? Não. Por quê? Porque n é 3. Então, ele sai do while. Agora, você já sabe que tudo que estiver dentro do while vai ser executado enquanto a condição dele for verdadeira. Só que, cuidado com isso. Se a condição que você fizer for sempre verdadeira, o que vai acontecer? O comando dentro do while, ele vai sendo executado enquanto a condição for verdadeira. Ou seja, ele vai ser executado para sempre. Então, no caso aqui, se eu fizer o while 10 maior que 9, e ali dentro eu coloco um print, ele sempre, ele vai continuar imprimindo isso para sempre. Por quê? Porque sempre o 10 vai ser maior que o 9. E eu disse para sempre, entre aspas, porque o computador ou a plataforma que você estiver usando tem uns mecanismos para identificar quando você fez uma repetição infinita, que a gente chama de loop infinito, e aí ele para para não sobrecarregar seu computador, digamos assim, para não gastar muita memória RAM. Então, cuidado com isso. Então, a gente tem 3 casos. O caso em que sua condição é sempre falsa, o que não faz sentido usar o while, porque nunca vai entrar dentro dele. O caso em que é sempre verdadeira, que não é interessante, porque vai ficar repetindo isso infinitamente. E o caso em que ela começa verdadeira, e depois, por alguma modificação que acontece dentro do while, ela acaba sendo falsa. Ou seja, ela repete por um tempo, até que chega uma hora que ela é falsa e sai do while. Esse é, em geral, o que você quer. Lembrando que tudo que a gente pode fazer no teste do if, a gente pode estar fazendo aqui no while, porque, de novo, é como se tivesse um if ali dentro. Então, aqui a gente tem o n vale zero, e ele fala enquanto 1 diferente de 2, sempre o verdadeiro, e n menor ou igual a 3, imprime o n e incrementa ele. Então, no caso aqui, você pode estar fazendo com duas sentenças, que uma coisa end e outra. Três sentenças, pode estar usando o or. Aqui embaixo, a gente pode ver que dá para usar a inequação, então, você pode fazer o n vale zero, e aí, enquanto n menor que 3 e 3 menor que 5, você faz alguma coisa. Claro, você pode ver que nos dois casos, eu coloquei uma condição, no caso aqui, aqui em cima, do 1 diferente de 2, sempre verdadeiro, então é inútil. E aqui embaixo, do 3 menor que 5, sempre verdadeiro, então é inútil. Mas pode ter casos em que não é assim, então, você pode ter testes bem complexos aí, e é bom isso, porque você pode adequar o código com o que você precisar, não importa o quão complicado seja. Existem casos em que é interessante você sair do while, enquanto você está dentro dele, ou seja, antes da condição ser falsa. E a gente pode estar fazendo isso usando o break. Break, do inglês, significa quebrar, então ele vai estar quebrando a estrutura de repetição, você pode estar entendendo assim. E no caso do break, tudo que estiver abaixo do break, e ainda dentro do while, ele vai estar pulando. Então, vamos ver um exemplo aqui. O n começa valendo 10, e aí, enquanto o n maior que 0, o n é 10, então entra. If n igual a 15, ou seja, se n igual a 15, não, não é igual a 15, porque é igual a 10, então já pula aí o if. Aí ele imprime o n, que no caso é 10, e ele incrementa o n, agora o n vale 11. Aí volta para o while. n maior que 0? Sim, porque 11 maior que 0. If n igual a 15? Não, n não é igual a 15. Então, ele imprime, e de novo incrementa. Agora o n vale 12. E ele vai fazendo isso até chegar no 14. Aí o n igual a 14, ele vai imprimir que o n é igual a 14, e embaixo ele incrementa. Agora o n vale 15. Aí ele testa, n mark 0? No while? Sim. If n igual a 15? Se n igual a 15, então n é igual a 15. O que ele faz? Ele executa o break. Perceba, na hora que ele executa o break, como eu falei, o break vai estar ignorando todos os comandos que estiverem abaixo na estrutura de repetição. Então, no caso, ele não vai estar fazendo o print n igual a 15, e não vai estar incrementando o n. E vai estar saindo do while também. Então, ele entrou no if, deu o break, o que ele fez? Pulou o print, pulou o n mais igual a 1, e saiu do while. E aí ele imprime. Saiu do while, e n vale 15. Veja, aqui como está falando que n vale 15, a gente já sabe que isso aqui não foi executado, e também como não imprimiu 15 aqui, a gente sabe que isso aqui não foi executado. Então, de fato, ele faz o que eu falei que ele fazia. Ele vai ignorar todos os caras que estiverem dentro do while, abaixo dele, e vai sair do while. Certo? Pode ser que você precise de um comando, como se fosse o break, mas que ele não saia do while. Ou seja, ele vai ignorar, quando ele for executado, ele vai ignorar todo mundo que estiver abaixo, na estrutura de repetição, e vai voltar para o teste da repetição. É diferente do break, porque o break ignora e sai da repetição. Então, nesse cara aqui que a gente está procurando, é um cara que vai voltar. E ele é o continue. Continue é a mesma coisa que o português continue. Vamos ver um exemplo aqui. O n é igual a zero, então ele faz o while n é menor que 5. O n é zero, então o n é menor que 5, ele entra. Incrementa. Agora o n vale 1. Ele vê n igual a 3? Não, porque n é igual a 1. Então, ele pula. E aí, ele chega no print. Ele imprime 1, que é o valor do n. Aí, volta para a repetição. O n vale 1. 1 menor que 5? Sim. E aí, ele incrementa. Agora o n vale 2. E ele vê. If n é igual a 3, faz alguma coisa. Mas o n é 2, então não é igual a 3. Então, ele pula o continue e vai para o print. O que ele vai imprimir? Vai imprimir o n, que no caso aqui vale 2. E aí, volta para a repetição. 2 menor que 5, de novo, entra no while. E ele incrementa. Agora o n vale 3. Ele testa. n é igual a 3? Sim, n é igual a 3. Então, o que vai ser executado? Vai ser executado o que estiver dentro do if. No caso aqui, o continue. E aí, o que ele vai fazer? Eu falei que o continue é como se fosse um break, que vai voltar para a repetição. Então, ele vai ignorar o print e vai voltar lá para cima. Esse print, o que ele imprimiria? Ele imprimiria o 3. Só como você pode ver aqui no resultado, ele pulou o 3 e já foi direto para o 4. Por quê? Porque ele estava aqui no continue, foi executado, pulou esse cara quando o n valia 3 e voltou para a repetição. Essa é a diferença do break com o continue. O break sairia e o continue volta. E aí, ele vê. O n está valendo 3. 3 é menor que 5, então ele incrementa. Agora, o n vai valer 4. Não vai ser igual a 3, então isso aqui pula. E ele vem para cá e imprime o 4, que é exatamente o que a gente tem aqui. E de novo, ele volta para cá. O n vale 4, 4 é menor que 5. Agora, ele incrementa o n. O n vai valer 5. É diferente de 3, então pula o continue. E ele imprime o n, que no caso aqui vale 5. Certo? Então, você pode ver que ele pulou o 3. Aqueles dois comandos que a gente viu, o break e o continue, eles são bem comuns em outras linguagens de programação. Agora, o else aqui, no caso, o else para o while, ele é uma coisa diferentona, digamos assim, que o Python tem. Como que funciona? Bom, o else, se você não viu a aula de if else, está aqui em cima, você tem que ver. É importante para você acompanhar essa aula. ele significa senão. Então, se alguma coisa for executada, faça isso. Se não, faça aquilo. O else para o while vai ter o mesmo sentido. O que ele vai fazer? Ele vai estar sendo executado depois que a condição do while for falsa. Numa hora, ele vai sendo verdadeiro, a condição do while, por um tempo. E quando ela for falsa, aí cai no else. Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente começa com n igual a 1 e fala, enquanto n é menor que 0, pera, o n vale 1, então, ele não é menor que 0. Então, não entra aqui. Já é falsa essa condição do while. Se ela é falsa, o que vai ser executado? Vai ser executado o nosso else. E aí, o que está dentro do else? É imprimir isso. Não entrou no while, que é justamente o que imprime aqui. Certo? Um outro exemplo aqui. A gente começa com n valendo menos 1. Então, enquanto n é menor que 0, menos 1 é menor que 0, então, ele entra, imprime n menor que 0, que é o que você vê aqui, e incremento 1. Incremento n, perdão. Quando ele incrementa o n, o n passa a valer 0, certo? Porque era menos 1, mais 1 dá 0. E aí, ele volta aqui para o teste. Ele vê, n é menor que 0? Agora, não. Por quê? Porque o n vale 0, então, não é menor, ele é igual. Então, isso aqui não é satisfeito. Aí, toda a estrutura passa, todo o fluxo de execução, passa aqui para o else. E o que está dentro do else? É imprimir isso aqui. Falando que saiu do while, porque o n vale 0. Lembrando que o notebook dessa aula está aqui embaixo para download, na descrição. e eu recomendo fortemente que você baixe, abra ele e modifique os códigos. Faça diversos testes e aí você pode estar tendo dúvida. Se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você. e que a programação esteja com você.